Hum, quando for viajar, nunca faça o que é proibido. Essa turista, ó, subiu em uma pirâmide proibida e no final, ah, o final, no final, ela se deu muito mal. Curte, comenta, bloco social, começando. Oi, gente, esse vídeo já tem cerca de um ano, mas viralizou na web novamente. Tudo porque uma turista foi até o México visitar as pirâmides mexicanas famosas de Tirzen & Sam e resolveu desobedecer todas as ordens. Quem visita sítios arqueológicos sabe que é proibido subir em pirâmides, algumas pedras, alguns templos e ela resolveu desafiar todo mundo isso tudo por like. Pra postar em suas redes sociais, já que ela é influencer, muita gente não gostou de vê-la aí em cima do templo de Kuku Khan. Pois é, quando ela desceu, ela recebeu tudo o que procurou. Por que não? Ela foi agredida, ameaçada, recebeu banho de água e muita gente não gostou. As imagens repercutiram demais na web e muita gente achou um desrespeito. Ela teria sido levada à polícia, onde prestou o depoimento e, após pagar fiança, foi liberada. Mas e você? O que é que acha? Quem vai turistar pelo mundo pode fazer o que quiser, sim ou não? Você acha que ela merecia um pouco mais, quem sabe, ter dormido na delegacia e ter pago uma fiança gigantesca? Concorda aí? Deixa seu recado. O que é que você acha? E aí, gostou desse novo estilo de vídeo aqui no bloco social? Um beijão, segue a gente. Tchau, tchau.